Música Histórias de diferentes mundos ou do nosso próprio território. Ciências, artes, geografia, notícias. Tudo isso em um único espaço, nas estantes, na arquitetura, à disposição de todos nós. No TV Repórter desta semana, você vai conhecer os acervos, a conservação e a relação do público com bibliotecas de quatro cidades do Rio Grande do Sul. Música Uma esquina histórica. É ali na Riachuelo, com a General Câmara, que leitores e pesquisadores encontram-se com as palavras. Como o Paulo, que pelo menos três vezes por semana, vem se inteirar das notícias, buscar novas leituras. É um hábito de anos. Ao mínimo, três vezes por semana. É como se fosse dia sim, dia não. Sempre que dá um tempinho, horário, eu que sou morador do centro, né? Então, eu só sou habituê da biblioteca, né? Desde antes da reforma, já frequentava. A Biblioteca Pública do Estado conta hoje com oito mil sócios ativos. A relação deste espaço com o público é de longa data. Aliás, a história começa antes da própria construção do prédio no centro de Porto Alegre. O prédio da Biblioteca Pública do Estado, ele é um prédio que começou a ser construído em 1912 e foi totalmente concluído em 1922. A biblioteca, ela é mais antiga, ela é de 1871, só que até ela ter este prédio próprio, ela passou por diferentes locais na cidade, né? Esteve dentro do Ateneo Rio-Grandense, da Escola Normal, do Arquivo Público, enfim. Até que o diretor da época, o Vitor Silva, idealizou este prédio, então, para ser a sede própria da Biblioteca Pública do Estado. Ele é uma obra de arte fantástica, quem entra aqui a primeira vez se surpreende pelas pinturas murais existentes na parede. Foi só em 1912 que o prédio começou a ser construído. E em 1916, os livros ganharam a nova casa. A inauguração do prédio foi acontecer apenas no Centenário da Independência, em 1922, por Borges de Medeiros. Foi uma celebração, né? O prédio já tinha uma utilização desde 1916, já temos fotos dele até com estantes diferentes dessas daqui, que foram colocadas depois dessa ampliação de 16, mas essa inauguração foi por questões políticas, se escolheu essa data. Assim como se faz hoje, as inaugurações não necessariamente representam as conclusões, mas sim algum ganho político. No início, o espaço era dividido por gênero. Homens ficavam no subsolo e mulheres no primeiro andar. A biblioteca era um ambiente elitista. O acervo era composto principalmente por obras em língua estrangeira. Isso numa época de alta taxa de analfabetismo. Nas fotos antigas, dá para ver que muita coisa mudou. As pinturas nas paredes, que tinham o objetivo de representar diferentes culturas, estão visíveis em poucos cômodos. Como a Sala Mourisco, que traz símbolos do islamismo da Idade Média, e o Salão Egípcio. As outras peças da casa foram pintadas de cinza na década de 50, devido à influência do modernismo. Recuperar os desenhos originais das paredes é um plano futuro, mas requer recursos para a restauração. A estrutura e a fachada já foram reformadas ao longo de oito anos de trabalho. Os traços da influência positivista estão mais evidentes, como os bustos na fachada, que representam homens importantes para diferentes áreas do saber. Dante, Shakespeare, Gutenberg e outros. Esse prédio, como disse, é eclético e ele tem o interesse de ser pedagógico na sua decoração. O positivismo se caracteriza um pouco por isso. De certa maneira, enxergando a história como um ciclo de etapas, onde se alcançaria, na época do Conte, o positivismo, a gente pode ver que cada sala, cada espaço e aspecto da decoração procura apresentar um momento, uma cultura da história humana. Valorizando o ser humano e essa sequência que seria evolutiva. A Biblioteca Pública do Estado foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado em 1986 e do Brasil em 2000. Hoje conta com mais de 240 mil livros, 50 mil para empréstimo e os outros para consulta. No setor do Rio Grande do Sul, é possível pesquisar sobre história, geografia e literatura. O Sérgio queria saber mais sobre os primórdios da maçonaria no Estado e, por isso, veio até a Biblioteca, sua velha conhecida. A minha relação com a Biblioteca já são de vários anos, né? Desde a minha juventude, onde a pesquisa toda era feita na Biblioteca Pública, né? Era muito difícil se ter um enciclopédia em casa, né? Então, geralmente, todos os trabalhos escolares eram feitos na Biblioteca Pública. Hoje eu venho mais por curiosidade, assim, alguma coisa, algum fato que me chame a atenção, histórico. E eu sei que aqui tem bastante informações que eu posso pesquisar, né? Mais sobre o passado, revoluções, né? Sobre a maçonaria, a parte histórica. A Biblioteca também tem raridades. São 1.200 títulos catalogados e higienizados, mas há o dobro se contarmos os que foram doados e ainda estão em bibliotecas particulares. Neste setor, só é possível consultar mediante autorização. O manuseio requer todo o cuidado. Este é o Lusíadas, são quatro volumes. Ele é de 1639. Estão aqui os manuscritos de teatro de Simões Lopes Neto. É como estar muito próximo do autor. Além do contato com as peças originais, o leitor fica diante da letra do escritor no caderno de pautas. Ele usava o pseudônimo, né? Serafim Benal. Para manter viva a memória, é preciso um trabalho de conservação. Se as obras não são bem cuidadas ou sofrem com a passagem do tempo, elas podem ser restauradas. Através do projeto Adote um Livro, o público pode contribuir para a recuperação de algum título. E este catálogo é enviado para as pessoas que querem e podem fazer uma doação. E escolhe o livro no catálogo. O pagamento é feito para a associação dos amigos da biblioteca, que repassa depois para o restaurador. E após o livro restaurado, voltando para a biblioteca, ele é colocado um ex-libris, que a gente chama, que é este selo aqui, onde coloca-se o nome do doador da restauração e ele passa a ser o doador do livro restaurado. Este livro de cantos de igreja é grande porque todos os integrantes do coral precisavam enxergá-lo. Ele é de 1656. Com capa de madeira, está sendo danificado por cupins. As marcas estão por toda a parte. A boa notícia é que ele já foi adotado. A conservação, a preservação, ela é fundamental para que se mantenha os livros, as obras de artes, os documentos, a história do nosso povo, da nossa terra. E isso só se preserva com as pessoas que sabem trabalhar com isso. Para além das raridades, a biblioteca é feita do seu dia a dia. Pessoas que vêm e vão, leitores ávidos, estudantes, pesquisadores. Eu venho quase todas as semanas, frequentemente, porque eu venho para usar a internet e fazer pesquisa, principalmente no espaço público. É importante porque transmite cultura, né? Transmite saber, transmite conhecimento, e conhecimento é tudo. Aqui também é lugar de inclusão social. A Denise veio com a equipe buscar kits de livros para as bibliotecas de Novo Hamburgo. Uma cota de obras impressas, através da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo à Cultura, vai para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas para serem redistribuídas. São muito importantes, porque sempre é uma atualização para o acervo das bibliotecas públicas, até porque, assim, historicamente, a gente, às vezes, não tem muita verba, né, para adquirir acervo, então isso aí é um apoio. E como nós estamos também levando para as bibliotecas comunitárias de Novo Hamburgo, também será um grande apoio para elas. Aproximar diferentes públicos da leitura. Essa é a função da biblioteca. Um dos setores em expansão é o de braile. São quase 6.500 volumes e mais de 1.600 obras em CDs disponíveis para empréstimo. Mas, neste espaço, também são promovidos cursos, como de leitura e escrita em braile, e atividades como xadrez para deficientes visuais. A biblioteca é destino certo para o Angelim e a Maura nas segundas-feiras. Eles são adeptos tanto do esporte quanto da leitura. As duas coisas são importantes, porque uma desenvolve o raciocínio e a outra a imaginação. Quando a gente lê um livro, a gente imagina tudo o que está sendo descrito e mexe com as emoções. Quem gosta de música como o Angelim também tem motivos para acompanhar a programação das atividades da Biblioteca Pública do Estado. A terça-feira é dia de chapéu acústico. No repertório, MPB e Jazz. A ideia é que a contribuição do público seja espontânea. Qualquer atividade cultural para dentro da biblioteca aumenta o seu público. Consequentemente, a cultura resgata nas pessoas uma necessidade e de aprimorar a alma e de ampliar os conhecimentos. É sensacional, porque dá acesso à cultura brasileira independente de recursos financeiros. Um sopro, um respiro para o Rio Grande do Sul. É uma iniciativa cultural de primeira qualidade. A biblioteca está de parabéns. Aqui, a paixão pela cultura e pelos livros ultrapassa os anos, as gerações. Foi essa a conclusão da Morgana, quando vivenciou uma experiência, no mínimo, curiosa. Antes de eu me virar para a esquerda, logo que eu entrei na porta para desligar os disjuntores, estavam as luzes acesas, eu olhei para cima, lá no segundo andar. E aí eu vi um vulto. Era uma dama antiga. Me pareceu, né? Porque eu via a sombra, na verdade. Era uma mulher com um vestido acinturado e longo. E ela ia caminhando de costas para mim, no último andar da metade, em direção à parede, assim. Aí, claro, eu me assustei, né? Saí correndo, desliguei tudo, fechei a porta, desci a escada e fui embora. Quando eu cheguei no carro, que eu me acalmei, porque eu não esperava ter visto aquilo, eu olhei, eu pensei assim, meu Deus, que lindo, ela estava lendo. Era algum espírito lendo dentro da biblioteca. Depois do intervalo, a Biblioteca Acadêmica da Fevale e as Bibliotecas Públicas de Pelotas e Passo Fundo. A Biblioteca Acadêmica da Fevale O prédio se destaca pelo estilo arquitetônico eclético. O acervo da biblioteca possui cerca de 200 mil peças entre obras de arte, objetos, documentos, peças de museu, livros e jornais. Na década de 30, o local foi sede da Faculdade de Direito, da Escola de Belas Artes e do Reservatório de Música. Hoje, recebe em média 12 mil visitantes por ano entre pelotenses e turistas. Em 1875, um grupo de homens se uniu para criar um espaço especial em pelotas. E assim, em 14 de novembro, foi inaugurada a Biblioteca Pública Pelotense. Até a metade do século XX, a biblioteca foi o lugar que oferecia livros aos cidadãos durante o dia e à noite servia como espaço para a alfabetização. E desde a sua criação, vem formando várias gerações de leitores. A história da biblioteca se confunde um pouco com a história de pelotas, e a história de pelotas também se confunde um pouco com a história da biblioteca. Na biblioteca estão disponíveis salas de leituras e acervos de livros distribuídos em quatro setores. Empréstimo, acervo geral, infanto juvenil, centro de documentação e obras valiosas. Com o público diversificado, há quem vem aqui para ler livros, jornais, fazer pesquisas ou trabalhos acadêmicos. E quando se trata das obras mais procuradas, os resultados são bem diversificados. Para empréstimo, é a literatura e para consulta é variado. Aqui no acervo geral, vai desde filosofia, língua portuguesa, biografias, história, história de pelotas. É aqui que ficam as relíquias literárias da biblioteca. Essa sala abriga obras raras e únicas. Esta é a mais antiga. Foi escrita em 1617 pelo espanhol Lope de Vega. Neste local, elas são higienizadas e preservadas. Aqui, encontramos obras de Lobo da Costa, Simões Lopes Neto e livros com dedicatórias de Moacir Esclier e Luiz Fernando Veríssimo. Quem cuida dessas relíquias é o Alex. A biblioteca trabalha desde sempre com a higienização de acervos e estantes para que esse material fique limpo e assim não sofra nenhum ataque de inseto ou de alguma bactéria que venha danificar os materiais. E também a biblioteca, com o passar do tempo e com essas novas tecnologias, ela vem digitalizando algum material. Mas a biblioteca apresenta outras descobertas. No porão, séculos de história estão preservados através de objetos como artefatos da Revolução Farroupilha e lembranças da primeira Miss Universo, a pelotense Yolanda Pereira. O Museu da Biblioteca Pública foi criado em 1904. É o segundo mais antigo do Brasil. Se juntou uma coleção e a diretoria de 1904 pensou por que não criar um museu? E que atrai público bastante diverso, desde estudantes do ensino básico a universitários, pesquisadores, grupos de turistas. Bastante bacana ter essa experiência de museu aqui na Biblioteca Pública. Em torno dos livros, a biblioteca propõe outras iniciativas. Uma delas é a Hora do Faz de Conta, que completou 70 anos em 2016 e atrai cerca de 3.500 crianças anualmente. A iniciativa de promover a acessibilidade e a inclusão social também faz parte da proposta. A biblioteca possui um acervo de livros em braile e audiobooks à disposição para deficientes visuais. Quem vem visitar também pode conhecer o acervo da hemeroteca. Esse setor guarda jornais históricos publicados desde o século XIX em Pelotas e região. Este, de 1876, é o mais antigo. Frequentam a Biblioteca Pelotense pesquisadores, alunos, professores e moradores da cidade que são visitantes assíduos. Eu venho de 3 a 4 vezes na semana. Já faz 10 anos que eu frequento a biblioteca, que eu sou sócio, costumo retirar os livros, mas a parte de literatura, que é a parte que me interessa. A biblioteca é um mérito muito grande da cidade e é um privilégio ter uma biblioteca como a nossa aqui no estado. Um centro de arte e cultura regional. Assim pode ser chamada a Biblioteca Pública Pelotense. Um lugar que olha para o futuro porque guarda a memória do passado. Quem olha do lado de fora logo vê uma estrutura grande, diferenciada. O prédio laranja, como também é conhecida a biblioteca, recebe o nome de Paulo Sérgio Gusmão, jornalista que foi um dos fundadores da Fevale. Em 2017, a novidade aqui foi uma grande reforma. Menos de três meses foram suficientes para deixar esse lugar de cara nova. Praticamente virou um prédio novo. A gente tinha ainda uma parte da parte antiga em dezembro e muitos alunos que voltaram em fevereiro, quando chegavam aqui, se perdiam. E é normal que isso aconteça. Afinal, foram muitas novidades de uma vez só. São 5.900 metros quadrados de área construída. A biblioteca dobrou de tamanho e agora conta com 135 mil exemplares de livros no acervo. Com filmes, revistas e periódicos, este número chega a 182 mil. Isso sem contar os recursos tecnológicos, que permitem o empréstimo de vários livros de uma vez só. E por falar em tecnologia, quem começou a estudar aqui no último semestre já conta com algumas novidades. Um exemplo é essa máquina onde o próprio usuário faz o atendimento. Basta colocar o livro aqui dentro, se identificar, digitar a senha de estudante e pronto. O aluno já pode levar o livro para casa. O mesmo acontece aqui do lado de fora. Não é necessário entrar no prédio para devolver o material. O nome dessa tecnologia é RFID, uma sigla em inglês que significa identificação em radiofrequência. E vamos combinar. É rápido, prático e ideal para quem não quer ficar em uma fila na biblioteca. Mas tem quem prefira ficar por aqui mesmo e focar nos estudos sem sair do campus. É o que dá para fazer aqui, nestas salas de estudos em grupo, com uma vista privilegiada da cidade. Além das salas individuais, e espaços como este, bem próximos aos livros. Pelo visto, quem vem para estudar sempre acaba voltando logo. É mais completo, o ambiente é bom, não tem um motivo para você não vir estudar aqui. Está bem mais silencioso, fica um ambiente mais calmo. Então é como falei, é um ponto turístico da FEVAL e agora virou a biblioteca. Entre livros devolvidos para as estantes e as facilidades da tecnologia, a Jussara já está aqui há 19 anos. Viu cada etapa do crescimento deste lugar. Nossa, quando eu comecei na biblioteca, ela era no prédio verde, numa sala, onde trabalhávamos com três funcionários por turno, dois computadores, tanto para devolução como empréstimos. no final a gente vai fazer um backup. Música A Fernanda começou a aparecer na biblioteca aos poucos. Primeiro veio para os projetos, depois acabou fazendo amigos e no final trouxe mais uma companheira. Sua mãe, a Luciana, topou participar e de uma hora para outra também já era uma frequentadora assídua da biblioteca de Passo Fundo. Essas duas são só a pontinha de um atendimento que já vem sendo ampliado há muito tempo. Isso porque a biblioteca foi toda reformada em 2013. Em 2010, por exemplo, quando ela já somava mais de 70 anos, o acervo tinha mais ou menos uns 5 mil livros e uma frequência de visitas considerada bem baixa. Além da revitalização, a biblioteca prevê diferentes atividades em 2010, como oficinas e café literários, além da atualização do acervo. Foi preciso pelo menos seis meses de reforma para colocar tudo no lugar. O espaço ganhou outro tom e, como consequência, atraiu novos olhares. Música E com o espaço de sobra, a biblioteca também ganhou possibilidades. Uma delas é poder contar com as mais diferentes exposições. Essa aqui, por exemplo, conta um pouquinho da história e da obra do escritor gaúcho Moacir Sklier. E esse é só mais um incentivo para passar por aqui. Ai, hoje, os dois lados. Não é para ganhar o primeiro. Assim como também dá para citar os 12 projetos que são desenvolvidos pelos estagiários, para alunos e pessoas aqui da comunidade. Música O Márcio, por exemplo, acabou conhecendo tudo isso quando veio trazer a sua filha para uma aula de xadrez. Enquanto espera, aproveita para ler revistas, a sua sessão preferida. É o momento que a gente ganha um tempo lendo, tendo conhecimento. É que com a ajuda dos projetos para os alunos das escolas, os filhos acabaram trazendo os pais aqui para a biblioteca. Como consequência, o total de cadastros triplicou no último ano. Se hoje são mais de 12 mil leitores cadastrados, é porque tem uma média de pelo menos 20 novos que chegam toda semana. Quando as crianças vêm participar de qualquer oficina de música, teatro, os pais acabam permanecendo nesse espaço e fazendo cadastro. E isso é a notícia que corre de boca em boca. A criança vem para cá, tem um coleguinha, tem um irmão, tem um vizinho. A nossa proposta justamente é fazer, através da movimentação cultural, trazendo novos leitores para o nosso espaço. Os pais, até digo, que venham trazer as crianças para participar, que não é só para ler ou brincar. Tem vários projetos bem interessantes que vão ensinar bastante coisa para as crianças. E claro, na capital nacional da literatura, não podia faltar um espaço especial para os autores locais. Aqui, essa sessão é toda destinada para os livros que foram publicados aqui, em Passo Fundo. E olha, é tanta variedade que até fica difícil escolher só um. E assim como cresceu o número de acessos, também aumentou o volume do acervo. Hoje, a biblioteca oferece mais de 15 mil títulos ao público. E quem frequenta, também tem a sua dica. O livro que eu escolhi é sobre o título É Tarde para Saber, do Josué Guimarães. É Harry Potter e Cálice de Fogo, porque ele fala de várias escolas e de um torneio bem divertido, que é dos bruxos. E a partir disso que surge a Ordem da Fênix, o Enigma do Príncipe e as Cílicas da Morte. Recomenda o livro, então? Sim, é bem divertido. A grande sacada do livro é o pano de fundo histórico que tem por trás, porque toda trama acontece em cima da história da ditadura. Na verdade, a recomendação foi da minha filha, que ela é leitora síndrome, então eu peguei Se Eu Ficar, que é um livro que vai contar sobre a história da família, sobre decisões que têm que ser tomadas juntos. A Fernanda, que a gente mostrou no começo da reportagem, escolheu um livro já muito bem conhecido da literatura estrangeira. Eu escolhi o Diário de Anne Frank, porque ele é o relato mais emocionante sobre o Holocausto, né? Que ele fala sobre todo o sofrimento deles, que eles passaram no campo de concentração. Ponto para a cultura, para a cidade e para os novos eleitores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho